O que é demais? Hoje o Jaci ali sumou um monte de boys lá no Carmezim e a gente pegou ball junto, tá ligado? Aí eu peguei umas vezes um monte de esfera rara lá, combinei e veio pelo menos mais uma épica. Tá cada vez mais perto. Tá com quase 22 aqui, né? Faltou uma pra 22. Talvez a próxima semanal já é mensal, né? Nada, falta muito ainda pra mensal. Agora que eu vi, caralho, ele pegou tudo mensal e não vi nada. Daqui 3 dias vai resetar isso aqui. Se vier tudo esfera de novo, pode ser que a gente pegue. Eita! Então toma! Então toma! Nhaque! Not today, minha filha. Volta aí de novo. Gelinho, 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 gelinho. Eu não me congelo não, minha filha. Perdeu o gelinho, hein? Perdeu o gelinho, hein? Caralho, a ult dela machuca, hein? Eita, eu meia 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 meia. Oh, não. É 666. Morreu com uma skill. Caralho, eu sou um covarde mesmo, né? Caralho, velho. Foi mal aí, galera. Essa era a ajuda? É. É a única pessoa ativa nesse servidor, né? Cordou até o meia meia meia. Falou aí, meia meia meia. Vim te ajudar aqui, você vai... Vai ficar eficátil? Mais um dia de PVE no Asia 41. Jogando contra o Blank. Tão sem massa, né, mano? Os caras só tem 4 clãs no top 5. Aí não dá pra jogar, não, mano. Tá ligado? Só o TZ, o Blank, o Brother Long, o Sunny. Meia meia meia, não dá pra jogar, não. Dá, não. Tem que esperar, né? Esperar chegar o reforço, né? Quando chegar o reforço, vai dar bom. Chegou a ajuda pro Blank. Chegou aqui o mano Sunny. A maga mais poderosa da Hoff. Tem com 498,000 de power. Só que ela tá com sem feira. Que ela botou um sem feira aqui, tá ligado? Mas ela tem um Lulu Tier 3. Ela tem a Lulu Zada, entendeu? Só que ela tá com... Botou o ceifador, né? Pra congelar. Aí ele proca a congelada mais rápido. O cara é experiente de maga, né? Não dá pra falar nada desse cara aí, não. O cara é profissional. A ult dela dói, hein? Ela joga imune, eu jogo também, pô. Briga honesta. Isso aqui é briga honesta. Se a gente tivesse o mesmo todo de power, ia tomar um pau. Ia tomar um pau, mano. Mas foi honesto. Quem é esse? Esse é o mano Sunny. O mana. O problema da maga é que os caras chegam te arrebentando pelo lado, né? Você tá ali jogando o poderzinho ali. Toma, poderzinho, poderzinho. Cega, cega, cega. Silencia. Congela. Aí chega um lanceiro, mano. Vapo! Chega um arqueiro do lado. Não tem o que fazer não, filho. Maga é bom você ficar ali, só jogando os poderzinhos, velho. Mas se bater em tu, aí tu se congela. Aí erra combo, aí erra buff. E já acabou, já. Pra quando ela chegar, né? Eita, tá aí a fera. Aqui, ó. Você faz de conta que vai e volta. Aí você joga o poderzinho aqui, ó. Fazer igual o DJ e morrer. Tirei o buff dela, morreu. Morreu. Ele tá com o pet troll aqui, ó. Ele tá com... Ah, agora ele botou a Lulu tier 3 aqui. Eu botei o deck de Eva uma vez e ele já meteu a Lulu, velho. Acabou a brincadeira agora. Arma mais 13, velho. Aumento de dano de esmagamento é o encantamento do momento. SS, SS. Cheio dos SS, hein, mano? Picho rico. Vamo lá. Crítico, pá. Nice build. Eita, porra. Ah, porra. Pegou veneno nela? Não pegou. Ó, cuidado aí. Tá tomando dano. Morreu. Cadê o Brolong Guerreiro, né? O Brolong Guerreiro fala pra caralho, mas cadê ele aí jogando, né? E os dois juntos não tanco não, velho. Ele até consegue, tipo, brigar com essa conta aqui. No X1, tá ligado? Só que... Tem gente com menos power do que ela ali que consegue matar ela, entendeu? Mesmo gap ali de power. Tipo, ela tem 20k de power a menos, consegue brigar comigo. Mas 20k de power a menos, o Apex luta com ela também. Eu queria debilitar ela e dar um high uma vez, mano. Ela ultou. Derrubou? Nossa. Pegou esse aqui, ó. Morreu. Tô gastando minhas potes nela aqui, né? Tá bom já pra ela, eu acho. Qualquer skill que ele toma, perde muita vida, né? Mas ele joga bem, pô. Sabe usar ali o congelar ali. Tipo, intercalar o congelar com as skills de dano. Toda hora eu uso minha ult também, né? Acho que sem a ult eu morro. Sem a ult eu não ganho, não. Porque congela, cega já era, né? Congelou já era. Na real é essa. Congelou já era. Tira, tira o buff. Ai, ai, ai. Quase, hein? Tira aí. Puxa, eu tenho dano, hein? Caralho. O maluco voltou puto, filho. Não dá pra deixar sem as skills aqui não, velho. Porque se ficar sem essa garra aí, eu não tanco ele não. É o matemático jogando? Porra, matemático. Se fosse o matemático aqui, eu nem entrava nessa frenzy, filho. Ia fazer igual o blank. Olha lá os dois pombinhos aqui. Eu vou pegar a maga. Eu tinha acertado ela. Olha, 666 jogando. Que crime esse cara jogando, velho. Meu amigo. Ó, toma. Nossa senhora. Tomou. Olha o raduque em a maga agora, hein? Cara, esse 666 aqui jogando é uma vergonha, pô. Meu Deus do céu. Os caras meteram logo duas, filho. Ih, me congelei, hein? É, fiquei um momento. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.